E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje, vamos falar sobre um jogo de RPG grátis e muito bom que você pode pegar agora e começar a jogar fácil, fácil Mas antes de qualquer coisa, assina o canal, se você ainda não assinou, clica no sininho para receber as notificações de futuros vídeos Curte este vídeo também, para nos dar aquela força E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui ao lado, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu tenho o prazer de estar participando como playtest Um playtester, do neticepeiro de playtest dele E que logo, ele já está disponível, mas logo vai chegar a sua versão final Que você pode já pegar e ir jogando Eu estou falando do Ligeia RPG Ele é um sistema nacional Um cenário de jogos com sistema nacional Feito pelo autor Dinho Reis De forma independente E que a proposta dele é ser um jogo fácil e grátis Para você jogar, certo? Então, para você conseguir esse livro, baixa Você entra no site e baixá-lo Os links de tudo que eu falar aqui vai estar na descrição do vídeo, certo? Mas vamos logo mostrar para você Basicamente É só você ir no site O site do Ligeia RPG vai estar o endereço no link E... Baixar aqui, ó Tem um livro de regras O cenário, a ficha de personagem E vários outros arquivos que você pode baixar Aqui eu vou mostrar alguns deles daqui a pouco para vocês Certo? Você pode ver que aqui, ó Tem outras coisas, o Guide de Venenos Algumas outras, outros arquivos Você tem acesso Usando... Entrando como um apoiador No apoio constante Que há no Catarse É tipo uma assinatura Como a da Dragão Brasil Você contribui com o quanto você quiser e puder Certo? Então tem um link também Vou botar o link na descrição E... Se você não tem com quem jogar Existe também Um... Um... Servidor no Discord Do Ligeia RPG Que sempre tem mesas É... Sempre... É... Tem campanhas novas Certo? Tanto do Dinho mestrando Quanto outros mestres Às vezes eu também mestro lá Faz um tempinho que eu não estou mestrando Mas... Logo logo eu volto E... Muita gente com quem conversar E tirar dúvidas É uma companhia bem legal Certo? Mas... Vamos mostrar aqui Mais algumas coisas Outro livro Livro de regras Aqui ó Essa aqui não é a versão ainda final do livro Certo? É uma versão Ainda parcial Ainda falta Os ajustes finos Para a versão final Que está prevista Para sair em agosto Mas você já pode Jogando aqui Que é uma versão Pré-final Por assim dizer Que já está com Tudo encaminhado Faltando só alguns ajustes finos E as ilustrações Finais Finais Mas aqui É um jogo De fantasia É um mundo de alta fantasia Que tem alguns aspectos de tecnologia Também Mas onde há uma grande presença de magia E dos deuses Certo? O cenário de jogo Principal É o continente de Ligéia Onde acontece Vários fatos Houveram guerras Há locais Que Podem ser explorados Enfim Dá para se encaixar vários estilos de jogo Dentro do Ligéia RPG Desde A aventura épica Mesmo Quanto O horror Terror É Até campanhas orientais Dá para se mestrar O Dungeon Crawl Também Que tem muitas ruínas Que você pode Ir Visitar Explorar Enfim O livro Esse livro aqui De regras Ele traz um pouquinho Pouca coisa sobre o cenário Tem um livro próprio Do cenário Certo? Que explica mais coisas Aqui traz só o básico Para você Começar E dá para você jogar também Num cenário próprio seu Nada impede Certo? Mas eu quero mostrar aqui O seguinte O O Básico Do sistema Para falar do básico É melhor a gente mostrar aqui Na ficha Pronto Aqui a ficha de personagem Basicamente O que é que temos aqui O jogo Ele Tem apenas Esses 5 atributos A força Vigor Agilidade de mente E Percepção E Outros sub-atributos Que são baseados nele Como a conjuração Bloqueio Esquiva Iniciativa E deslocamento E Também pontos de vida Pontos magia E pontos heróicos Ok? O jogo Ele basicamente Ele Você usa 2d6 Para fazer os testes Os testes São sempre baseados Nos atributos E Com Dificuldades fixas Certo? Mas pode Pôr também Uma certa dificuldade Que ele entender Necessária Mas Basicamente Você rola 2d6 Mais O Valor do seu atributo Os valores Dos atributos Não são valores altos Normalmente Variam De 1 A 5 Mais Normal Comum Você começar Com um atributo De 2 No mínimo De 2 A 5 Então Os testes Não tem Aqueles valores Absurdos De bônus Absurdos Que você Vê em outros jogos Então assim Cada Mais um Que você Obtiver Ou cada dado A mais Que você pode Lançar Pelos bônus De melhoria Aqui Permite que você Adicione dados Às rolagens Fazem Grande diferença Uma diferença Enorme mesmo Certo Você está vendo aqui Que tem habilidades Habilidades Funcionam Mais ou menos Como se fossem Alguns Poderes Às vezes até Com uma perícia Por exemplo Vou falar Do combate No combate Você Diferentemente De outros jogos Você faz A rolagem Ativa Do ataque E ativa Da defesa Então você faz Uma rolagem De ataque Por exemplo Se você estiver Usando uma arma Que use força Um machado Por exemplo Você rola Dos dados De força Digamos 2d6 Mais 3 Por exemplo E o seu O seu oponente Vai fazer Um bloqueio Se ele estiver Usando um escudo Ou Uma esquiva E Digamos que ele Faça esquiva Ele é baseado Em agilidade Então ele Então ele rola 2d6 Mais O valor De agilidade Dele Se Superar O valor Do ataque Obtido Do ataque O resultado Do ataque Ele consegue Esquivar Se igualar Se o ataque Igualar Ou superar A esquiva Ou bloqueio Ou vai ser Só que Você não rola O dano Diferentemente De outros jogos As armas Tem um bônus Fixo De dano E O dano É modificado Pela Diferência Entre o seu Acerto E o resultado Do bloqueio Ou esquiva Do oponente Certo Então a cada Valor A cada Múltiplo De 2 Acima Do Valor Obtido Pelo seu Oponente Você Aumenta em 1 O valor Do dano Que eu acho Uma solução Muito inteligente Que valoriza Aquele Acerto Elevado Também Há Aqui Os Acertos Críticos Também Eles geram Outros efeitos Mas não vou especificar Muito Não vou aumentar Muito Em especificidades Das regras Não Você tem que ler Vai lá Ler o livro Outra coisa Interessante É a magia A magia É É feita Em cima De palavras Arcanas Como essas Aqui Que eu estou Mostrando Então Você Compra a habilidade De magia Aqui Que é a palavra Arcana E Você escolhe A palavra Arcana Que você vai Soltar Se tiver Dentro da sua Lista De Habilidades Permitidas Então Por exemplo Cada palavra Arcana Dessa Ela gera Um efeito Um tipo De efeito Diferente Ela age Sobre Um aspecto Da realidade Para se dizer Por exemplo Esse aqui O Krell Não é aquela Música Não Mas Ele cria Coisas É para criar Coisas O Energio Ele mexe Com energia Pura O Ignis É fogo O Sonigo O Sono E por aí vai Eles mexem Com aspectos De vida E de realidade Então Da mesma maneira Que o ataque Você rola Os dados Para você conjurar A magia E quanto melhor O seu resultado Na conjuração Melhor O efeito Que você Obtém Então O que acontece Há magias Há listas De magias Já definidas São poucas Mas você pode Criar magias É Usando As palavras Arcanas Então Criando efeitos Novos Inclusive Misturando Efeitos De palavras Arcanas Diferentes Ou seja O jogo Te dá Uma margem De criação E de E de Personalização Do personagem Também nesse aspecto Muito grande É Esse sistema Aqui lembra Se você já jogou O Aras Mágica Ou até mesmo O Mago Ascensão É Você vai Ter uma referência Boa de como Funciona Esse sistema De magia Certo Mas Algo que é Interessante É Como eu falei É o grau De personalização Que você pode Dar Aos personagens Ligeia Vamos voltar Aqui ao livro Por exemplo Temos aqui na criação Do personagem As raças Várias raças Como As raças Espadão De fantasia Anões Anões Elfos Humanos Gnomos Os pequeninos Meio orc Até orc Mesmo Você pode Usar Para jogar Certo E note Que cada Raça Ele possui Uma Lixa de habilidades Também Iniciais Assim como Entre aspas As classes Que também Possuem Várias Que também Possuem As suas Listas E nesse Meio termo Entre raça E Classe Temos As heranças Que são Tipo O Sangue Que o Que o personagem Carrega Pode ter Um sangue Taconiano Como tem aqui O celestial O infernal O etópico O feral Que tem Sangue De feras Pode ter visto Algumas infusações De animais Atopomórficos Eles são Dos feras As vocações Que são As classes Como eu falei Que tem Várias Também Bárbaro Bardo Guerreiro Clérigo Bruxo Mago E várias Outras Certo Enfim É um jogo Bem completinho Certo Você não vai Precisar Muita coisa Além dele Para você jogar Basicamente O livro Do Básico Tem o bestialho Bestialho Que é É só um Playtest Mesmo Ainda vai Sair a versão Final dele Do bestiário Mas aqui Já dá Para você ter Uma noção Dos monstros Que você pode Usar E como Você pode Montar Uma criatura Também Também Ser apoiador Caso Você tenha Dúvidas A respeito De como Funciona O jogo Tem aqui Também No Aqui Também O Youtube Do Ligeia Vai estar O link Na descrição Do vídeo Do vídeo Que tem Tutoriais Do sistema Como funciona o jogo Tem campanhas Inclusive essa aqui Antes que o mundo congela Eu participe Você pode ir acompanhando E vendo Como o jogo funciona Há outras campanhas Também Há Viagem de Otera Também É um Audiodrama E há mesas Mais antigas Certo Caso vocês tenham Alguma dúvida Ou queiram ver Mais A respeito Do Ligeia Fala aí Que a gente fala Mais um pouquinho A respeito Em breve A gente vai conversar Com o autor Também Para Vocês verem A gente contar Um pouquinho Da história Do jogo E explicar Um pouquinho Melhor Beleza Então É isso aí Pessoal Vocês pediram Por um jogo Que fosse grátis Que fosse Fácil E fosse Acessível O Ligeia É muito acessível Porque usa só D6 Você não precisa De mais nada Você pode jogar Online Você pode Divertir Com seus amigos Botar no celular E consultar o livro Pelo celular Pelo notebook Ou então Imprimir Se você quiser Então É um livro Muito acessível É um sistema Muito fácil Muito simples De você Jogar E que eu gosto Muito É um dos meus Jogos preferidos É um dos jogos Que eu tenho Showdown Porque eu estou Participando Da criação dele Certo Então eu sou Eu sou até suspeito Para falar Que eu me sinto Muito satisfeito Fazendo parte Da criação Do Ligeia Ok E é isso aí pessoal Caso você tenha Gostado do vídeo Clica no joinha Certo Se você não for Assinante do canal Assina o canal Também É Nos sigam Nas redes sociais E baixe o Ligeia Que ele Todos os links Que nós falamos Para você baixar Para você acessar O site O site Também Para você Acessar o canal No youtube Do Ligeia Vai estar tudo Na descrição do vídeo Para você ir lá E Ter acesso a isso tudo Beleza Valeu pessoal E até o próximo vídeo